E você vai ver nesta edição, homem é assassinado na área rural de uma cidade do Vale do Aço. O motivo, segundo a polícia militar, era uma dívida de R$ 100. Em Governador Valadares, homem é preso por agredir a filha de um ano com paulada na cabeça. Ainda na cidade, hoje quase que choveu, mas entre os intervalos dos temporais, grande parte dos valadarenses contabiliza os prejuízos. Bombeiros militares em Governador Valadares conta com quase 30 novos soldados. Essas e outras notícias a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.